Senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, público presente, eu gostaria de primeiramente cumprimentar os três vereadores, o meu amigo Guimar, meu amigo Silvio Monteiro, nosso amigo Carlos Machado, com a intenção, com o intuito de ajudar o nosso munícipe, é muito importante. É importante a gente não onerar o bolso do nosso povo, isso é verdade. Só que a situação estava ficando de uma maneira que parece-me que nós também estaríamos contra o nosso povo, e não é isso, eu só quero dizer que a gente também está de acordo em ajudar o povo de São José dos Pinhais. E cumprimentar o nobre presidente desta casa, que foi muito feliz, quando ponderou com análise, dizendo de que maneira esse dinheiro ia ser colocado. E vocês sabem que, como o nobre vereador Fene Meio falou, casas até 70 metros quadrados não vão pagar. Quem tem mais de 70 metros vai pagar, e é uma taxa tão pequena que é 12 reais, como bem o nobre presidente falou, que daria um real para cada casa. Então, acho que não é muito. Um real por mês seria 12 reais ao ano. Eu concordo com os vereadores que votaram conta, porque eu acho que tirar dinheiro do povo é difícil, mas esse é uma causa nobre, porque é para o corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro, que se você for fazer uma análise, uma pesquisa, ele sempre se encontra em primeiro lugar, que é o único órgão que realmente funciona nesse país. Então, eu gostaria só de cumprimentar ao presidente, pela explanação, e aos nobres companheiros, o Carlos Machado, o Imar e o Silvio Monteiro, porque eu acho que nós estamos aqui para ajudar o nosso povo. E eu acho que nós estamos aí, é isso que nós temos que fazer. Não é, meu companheiro? Muito obrigado.